ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia Federal deflagra Operação La Muralha contra o tráfico de drogas e 90 pessoas ligadas a uma facção criminosa são presas. A ação da Secretaria de Segurança prende três homens com 120 quilos de explosivos na Zona Norte de Manaus. Feriado prolongado faz aumentar o movimento nas saídas da cidade. Pelo menos 25 mil veículos devem deixar a capital. Para triblar, a crise, construtoras e imobiliárias oferecem vantagens em mega salão. E ainda no feriado da Consciência Negra, Barranco de São Benedito, na Praça 14 de Janeiro, ganha título de Patrimônio Imaterial do Estado. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 90 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal em cinco estados brasileiros. Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio de Janeiro e quatro países. Foram apreendidos carros de luxo, 880 mil reais e 700 dólares. 400 agentes federais, além da Interpol e de 300 policiais militares, cumpriram 127 mandados de prisão. Houve também 67 mandados de busca e apreensão, 7 buscas em presídios estaduais, 68 medidas de sequestro de bens, além do bloqueio ativo registrado em 173 nomes ligados a uma facção criminosa no Amazonas. A operação visa desarticular a organização criminosa Família do Norte, que atua no tráfico internacional de drogas, além de operar o tráfico de armas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, roubos, homicídios, sequestros, tortura e corrupção de agentes públicos. Havia uma discussão interna de liderança do grupo para lançar representantes para o próximo ano no Poder Legislativo Municipal e também para o Poder Legislativo, talvez estadual e quem sabe federal, em 2018. As investigações iniciaram em abril do ano passado, quando 200 mil reais foram apreendidos pela Polícia Federal em uma embarcação no Rio Solimões. O valor seria repassado para traficantes de drogas na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Colômbia. Foi então que os federais conseguiram descobrir como a facção criminosa era estruturada. Entre os presos estão 17 presidiários que foram transferidos para o regime disciplinar diferenciado em penitenciárias federais. Entre eles, o líder da facção, José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto. Os advogados Aldemir da Rocha Silva Jr., Janderson Fernandes Ribeiro, Luiz Sérgio Vieira Alves e Rosângela Amorim da Silva foram presos por praticarem atos ilícitos para o interesse da organização. O vereador Marcelo de Oliveira, do município de Tonantins, também foi preso durante a operação. O grupo gerenciava também o sistema prisional. Eles trabalhavam como uma espécie de empresa, com o objetivo de lucrar com os crimes. Segundo a Polícia Federal, a facção realizava negócios com outras organizações criminosas, nacionais e internacionais. O grupo pretendia também indicar e financiar a candidatura de alguns integrantes para a disputa de cargos políticos nas próximas eleições. Materiais e outros documentos também foram apreendidos, todos trazidos para a superintendência da PF aqui no estado. Os federais também afirmaram que a organização está envolvida nas dezenas de mortes que ocorreram em Manaus em julho, quando 38 pessoas foram assassinadas em apenas três dias. De dentro do presídio eles tinham total liberdade para decidir o que fazer, que crime cometer, quem deve viver, quem deve morrer. Mesmo dentro do presídio eles tinham total controle das ações criminosas aqui no estado. O novo chefe da Casa Civil de Iranduba, Ednor Pacheco, também é um dos empresários investigados pela Operação Cauchy, que denuncia o desvio de verba pública na prefeitura do município. A posse causou polêmica entre os moradores. Em depoimento ao Ministério Público do Amazonas, ele afirmou ter pago propina ao prefeito Chinayque Medeiros e ao ex-secretário de Finanças de Iranduba, Davi Queiroz, para que a empresa dele recebesse os pagamentos devidos pela prefeitura. De acordo com o depoimento, as licitações foram feitas em 2012, mas os pagamentos ocorreram em 2013 na gestão do prefeito Chinayque. Segundo o empresário, em todas as obras licitadas eram pagas propinas que variavam entre 30% a 50% do valor da obra ao secretário de Finanças. A prefeita de Iranduba, Maria Madalena, afirmou saber do envolvimento de Ednor Pacheco com o caso de corrupção, mas decidiu convidá-lo por ele ter tido a coragem de denunciar os casos às autoridades. E ontem, a Câmara Municipal de Iranduba fez um novo sorteio para escolher os membros da comissão processante que analisará o pedido de cassação do mandato do prefeito Chinayque Medeiros. No sorteio desta quinta, foram escolhidos o vereador Jarmisson Azevedo como presidente, Antônio Muniz Utoínio como relator, além do vereador Salim Silva Lima como membro. Nenhum dos vereadores sorteados é de oposição ao prefeito Chinayque. A comissão terá 90 dias para finalizar os trabalhos e entregar um relatório, acatando ou não o pedido de cassação do mandato de Chinayque Medeiros. A Defesa Civil do Estado divulgou nesta quinta-feira a saída de nove municípios da situação de emergência, incluindo a capital Manaus, causada pela enchente de 2015. Até segunda-feira, outros três municípios devem deixar a lista. Com o fim do decreto, as cidades recebem a operação vazante para ajudar as famílias ao retorno das atividades sociais. Só Parintins, Silves e Autazes permanecem em situação de anormalidade. A Feira Internacional da Amazônia termina amanhã e hoje à noite tem programação com rodada de negócios. Marquise Pereira tem os detalhes. Pois é, terceiro dia de feira, muitos estandes, uma boa opção para esse feriadão. A feira está lotada desde as primeiras horas da manhã, muitas rodadas de negócios, palestras e oficinas. E aqui onde eu estou é um estande ambiental. Alguns projetos da UFAM, do IMPA, estão em destaque. Aqui ao fundo, um projeto socioambiental que beneficia comunidades ribeirinhas. O professor Jones, por exemplo, vai nos explicar o que exatamente vocês montaram aqui. É um projeto que beneficia as comunidades ribeirinhas? Exatamente. Aqui foi um projeto que tanto foi convidado para a FIAM, a Feira Internacional da Amazônia, como para a próxima semana, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Amazonas. É um projeto que concorreu com 344 trabalhos e com o Congresso Internacional de Bioenergia. E o objetivo é justamente aproveitar o que seria resíduos das biomassas Amazonas, como caroço de açaí, a casca do cupuaçu e tejetos e animais, a região de Novo Ayrão e Manacapuru. 20 famílias de Novo Ayrão foram beneficiadas, transformando o que seria resíduo para a natureza em gás e biofertilizante. Foi um projeto premiado do Congresso Internacional de Bioenergia. Ok, obrigada pelas suas informações. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Marquinhos. E você vai conhecer agora o projeto social Semente, que funciona na Zona Leste de Manaus. Lá no Coroado, o esporte vem transformando a vida de mais de mil crianças. Aqui é assim. O projeto começa desde pequeno e vai acompanhando o atleta até a fase adulta. Tudo começou nas ruas do Coroado, resgatando jovens há sete anos. E durante todo esse tempo, mais de mil alunos apaixonados pelo esporte já passaram por aqui. Ideia desse cara aí, que viu na modalidade a esperança de mudar vidas. Eu sou um homem sonhador e os meus sonhos sonharam primeiro no coração de Deus. Então, como eu na época só tinha o jiu-jitsu para oferecer, então era o que eu tinha para oferecer ao meu próximo. Era o jiu-jitsu, jiu-jitsu com qualidade. E se você perguntar para qualquer aluno o que ele quer no esporte, a resposta está na ponta da língua. O que você quer no esporte daqui para frente? Ser campeão. E também daqui para frente eu vou aprender mais. Guilherme incentivou o tio Sem Saber. Haja pique para acompanhar o garoto. Eu comecei como acompanhante, trazendo meu sobrinho. Aí comecei a conhecer os professores, as crianças, conheci alguns pais. Fui me interessando, me apaixonando pelo projeto, pelas crianças. E o que me trouxe para isso foi as crianças. E foi olhando Guilherme ir todos os dias para o jiu-jitsu que Maria resolveu tentar entrar no esporte. E olha que deu certo. Ela já está há quatro anos treinando. Aí ele me incentivou a vir e eu vim. Natan entrou no esporte para ajudar a família. Hoje é orgulho dela. No começo meu pai não aceitava, né? Mas agora meu pai está direto correndo atrás de dinheiro para pagar o campeonato, que infelizmente a gente não tem ajuda. Aqui todo o ensinamento é levado para fora do tatame. E não vem só revelando estrelas, mas transformando esses meninos e meninas que ainda tem muita história para contar. Meu filho, o Marcos, às vezes a gente falava com ele, ele respondia. Ele mesmo sendo criança, depois que ele começou a treinar o jit, ele melhorou 100%. Ele foi campeão de várias modalidades. Campeonato amazonense, campeonato brasileiro, vários tipos de campeonatos. Veja depois do intervalo. O Secretário de Segurança apreende 120 quilos de material explosivo. E segundo o quilombo urbano do país, que fica em Manaus, recebe título de patrimônio imaterial do Estado. A gente volta já.